Olá pessoal, hoje eu vou passar para vocês como fazer uma tiarinha, ó, como fazer essa tiarinha de trança. Eu escolhi essa fitinha aqui amarela, então essa tiarinha ela tem 40 centímetros, assim, de diâmetro, né, assim, é, 40 centímetros. Então é necessário 3 metros e meio de fita. Então, vamos começar a trançar. Então, ó, eu peguei, né, tem 3 metros de fita aqui, eu juntei, peguei as duas pontas e vou colocar um alfinetinho aqui para não escapar. E vamos trançar. Então, ó, faz uma dobrinha assim. E aí, dobra esse outro lado aqui, passa por dentro. Segura, porque ainda não está preso. Ó, passa por dentro. E puxa aqui. E aí, vai trançar, ó. Dobra outra. E aí, passa por dentro. Puxa. Dobra, passa por dentro. E assim vai. Então, já estamos, mais ou menos, aqui uns 10 centímetros. E logo, logo está terminado. Bem, pessoal, ó. Chegamos já no final. Aqui tem 40 centímetros de comprimento. Ou seja, circunferência, né. Comprimento, vamos dizer assim. Então, essa pita aqui é bem estreitinha. Ela tem meio centímetro, mais ou menos. Ó, a largura dela é bem estreitinha, ó. Um pouquinho mais de meio centímetro. E ela é dupla. De preferência que seja a pita dupla, porque a outra, ela enrola se lavar. Quando lavar, ela vai enrolar. Então, agora nós vamos juntar essas... Aliás, antes de juntarmos as pontas, nós vamos colocar um pedaço de lasteque. Prender aqui. Nós vamos colocar um pedaço de lasteque. Eu vou colocar a lasteque verde pra ver melhor. E esse lasteque não precisa esticar. É só... Pode ser um pouquinho menor. Só mesmo pra não deixar a tiarinha ficar toda laciada. Colocar aqui um pouquinho menor, só. Mais ou menos assim. Então, nós pegamos a agulha de crochê. E aí, do lado que você começou, ó. Do lado que começou. Começamos aqui. Puxar daqui pra cá. Pra facilitar. Vai ser mais fácil. Então, passa aqui. Isso pra não aparecer a ponta do lasteque. E assim eu vou puxando. Segurando pra não escapar a ponta. Ó, do lado do avesso, aqui você puxa. Segura o lasteque pra não engolir a ponta. E vai puxando. Opa, agora escapou. Vai puxando. Bem, estamos chegando já no final. Agora nós juntamos as duas pontas e vamos amarrar. Opa, agora é a ponta do avesso, aqui você vai fazer 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 a ponta do avesso, Desculpa. Pronto. Corto aqui o excesso. Agora, vamos tirar a agulhinha e vamos prender com a linha. Vamos costurar essa ponta aqui. Está preso. Agora, nós vamos fazer um topzinho. Para colocar, parecido com esse aqui. Vou pegar um pedacinho de tecido. Esse top você pode fazer também de fita, de tule. Da maneira que quiser. Vou fazer um topzinho aqui desse tecido, vai ficar bem bonito. Eu vou colocar um pedacinho de manta acrílica. Para ele ficar assim meio fofinho. Vou costurar. Pode ser costurado a mão também. Para a manta acrílica. Para a manta acrílica. Nós deixamos o meizinho sem costurar. Para virar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora vamos prender na tiadinha. Pegamos um pedacinho de fita da cor de preferência. E vamos fazer um bracinho aqui. Vamos ajeitando aqui, pra não ficar com a perna muito completa. Cortamos o excesso, deixando do tamanho que quiser. Vamos lá. Vamos lá. E aí, está a perna tiadinha. E é isso aí. Se você gostou, deixa o seu comentário, clica no joinha e vai, vai.